Essa é uma TV Filco de 24 polegadas, TV Filco, que a gente usa aqui como monitor para o computador, mas também pega o sinal de televisão e eu vou configurar com esse controlezinho aqui, naquele procedimento de busca automática. Então, vamos lá, esse é o procedimento, botão set, esse botãozinho aqui junto com a Power, você aperta, conta até 5, 1, 2, 3, 4, 5, solta, pronto, aí você vem para a televisão e começa a troca de canal, cada vez que você aperta, já até apareceu ali um comando que não era para essa televisão, pronto, trocou de canal, viu, trocou de canal, aperta o set de novo, pronto, desliguei, vamos ligar, ligou a televisão, isso agora a gente vai testar aqui para ver se funciona as funções, vamos lá, volume funciona, ó, volume, volume funcionando bem, troca de canal também, tá, como ele está sem antena, talvez não funcione muito legal, tá, então trocou de canal, é, vamos ver aqui o menu, ó, o menu também funciona, ó, tá vendo, menu, beleza, vamos ver se o source, source também funciona, ó, tá, para você saber USB, HDMI, antena, cabo, enfim, para você trocar, tá, o exit, saiu, fechou tudo e as outras funções você vai usando, vai testando para ver qual é que funciona, então esse modelinho de controle aqui, FBG 9002, também funciona para TV Filco e não está na lista deles, mas você pode fazer opção de busca automática, enfim, é um controlezinho que substitui normalmente o seu controle original.